E aí Tem lugares aí afora Até agora temos 14 casos Confirmados É, Safira Que pare por aí mesmo E que todos esses 14 sejam curados Em nome do Senhor Jesus E que não aconteça mais Nenhum caso, tá? Né, Mara? Muito legal A Angola tá aqui participando Com a gente, gente, eu tô tão feliz Se eu pudesse, eu tava gritando Aqui, pulando De alegria por estar aqui com vocês Na minha primeira live Ah, eu sou assim mesmo, gente, vocês não se incomodam não, tá? Eu não consegui conter a minha alegria, não Aliás, hoje eu tô até quietinha Tô vendo agora Hoje ele não vai aparecer não, amigo Na minha live Mas na próxima live eu vou convidar ele Pra ele aparecer aqui Certo Ai, que calor, gente Tô ligando o ventilador Deixei lá no quarto Tô trazendo pra cá Meu filho não gosta muito de aparecer FFC Game Ele é um pouquinho tímido Vira e mexe ele aparece um pouquinho Mas não muito Olha, Mara Safira tá falando com você O bom da gente tá aqui, né? Ter esse contato Porque além da gente conversar A gente se conhece Conhece outras pessoas Isso é muito importante, né, gente? A gente pode ter verdadeiras Lógico Muito bom Meus amores Eu tô quase encerrando a live por aqui Já temos 42 minutos de live Eu quero agradecer de coração Muito, muito A todos vocês que estão aqui comigo Que Deus abençoe O dia de vocês Que seja um dia maravilhoso A noite, enfim Que livre de todo mal E que essa pandemia Acabe pra gente voltar A nossa rotina normal Enquanto isso Vamos permanecer em nossa casa Cuidar do nosso lar Fazer uma receita Brincar mais com os filhos Ler a palavra, gente Eu digo que A melhor maneira Pra gente aprender Tudo É a gente começar A ler o livro da vida, né? Certo, canal top Então vou encerrando Essa live por aqui Foi um prazer muito grande Eu deixo um beijo Beijo pra vocês Fiquem todos com Deus Até a próxima live Se quiser Já, já Ainda não sei, Mara Rios Qualquer hora eu vou ver Que horas vai ser a próxima live Hoje com certeza não, tá? Tchau Tchau